E aí meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que vai vocês também? Pessoal, você não leu errado, está certo que você leu um título Vamos ter um bebê! Isto! Vamos ter um bebê, gente, não é isso? Realmente a gente... É... Chegou a hora e a gente tava esperando esse dia pra contar pra vocês É... Eu quero contar um pouquinho mais desse vídeo Porque sempre que eu fazia vídeo de perguntinhas E perguntava quando a gente vai ter um bebê A gente falava mais pra frente, depois que a Ângela formar, né? É... Porém, tudo muda, né? Os planos mudaram, o pensamento muda E é normal, e a gente veio contar pra vocês um pouquinho sobre essa nossa decisão Não é verdade, amor? É isso aí! Como tudo começou? Como que a gente decidiu que ia ter um bebê? Ué, pra começar foi fácil, né? Ah... Não, eu quero dizer Como tudo começou? Como a gente decidiu que essa era a hora? Ah, a casa tá muito vazia, gente A casa tá vazia, muito chato, sabe? A gente tem aquela rotina diária A gente tá cansando essa rotina diária A gente necessita A gente necessita de uma criança pra alegrar essa casa Isso, não que o casamento esteja caído na rotina Nada disso, longe disso Mas a gente percebeu que já tá na hora A gente já tem idade A gente já é casado Já tem dois anos e três meses que a gente é casado Fizemos agora dia 1º de outubro E parece que realmente falta alguma coisa dentro de casa, né amor? Depois que a gente trouxe a Sossô pra casa Ela já alegou bastante a gente A nossa xodazinha Nossa, é mesmo, viajamos Eu entrei hoje Eu entrei ao serviço e nem vi ela Nem vi ela hoje Mas a Sossôzinha, ela já alegra a casa Mas nada se compara com uma criança, né? Com um bebê E de um tempo pra cá Eu me peguei pensando bastante Em que eu gostaria de ser mãe Eu sempre quis ser mãe Porém, eu sempre achava que não era a hora certa A hora certa era depois que eu formasse Depois que eu tivesse condições de dar tudo pra essa criança Mas é o que eu converso mais o Paulo Se a gente for esperar Cada coisa que a gente quer A gente nunca vai ter, não é verdade, amor? É Porque a gente falava que ia ter depois que arrumasse a casa, né? É, mas a gente for arrumar a casa Trocar de casa Fazer faculdade A gente tá com 40 anos, né? Exatamente É o que eu falo pra ele Se a gente for esperar arrumar a casa Antes da gente terminar arrumar a casa A gente vai ter um plano futuro E aí a gente vai esperar fazer aquele outro plano E vai deixando sempre um filho pra última hora Ah, eu fico imaginando que as pessoas antigamente Igual meu pai, minha mãe mesmo Eles são os irmãos de 10 irmãos Entendeu? Eles é a família de 10 irmãos Ah E tudo criado na roça E tudo deu conta Agora não tá querendo arrumar um E nós Tá botando tanto empecilho, né? Tanta coisa, né? Agora não Essas pessoas antigamente tinham 10, 12 filhos E... Não significa que a gente vai ter 10, 12, tá? Não Mas fala que era mais fácil, entendeu? Era Era bem mais fácil, né? A pessoa não se preocupava tanto Hoje eu já tenho essa preocupação Eu acho que cada vez que eu se fazia Eu engravidava Ai, hoje em dia também não é assim, né? É, a galera tomava remédio E lá e... Nove meses Aí esperava dar o nove meses, né? Aí esperava mais ou menos uns dois, três e meio pra frente De novo Pare com isso Mas isso não é o foco, gente Eu tô falando... Até tirar os 12 filhos e descrençar Não queria fazer mais Ai, Jesus Eu tô ficando com vergonha É sério É, comenta aí embaixo aí Quem tem família que tem 12, 10 irmãos? Ah Com certeza Seu pai ou sua avó é de 9 a 10 irmãos Ou seu pai é de 10, 9 irmãos Tenho certeza que um de vocês tem essa família de super grande Então pessoal, voltando Eu coloquei na minha cabeça de um tempo pra cá Que tava na hora que eu não ia esperar a faculdade passar Quantas pessoas dão conta de tudo O filho não é empecilho O filho não é problema Pelo contrário O filho é bênção E ele só vem pra alegrar a casa E pra preencher o mais o nosso amor, né amor? Porque a gente só é família depois que tem um bebezinho E... Então eu coloquei na minha cabeça Eu sentei e conversei com o Paulo O Paulo sempre falava Amor, quando é que a gente vai fazer o nosso piolentinho? Nosso herdeiro de conta Nosso herdeiro de conta? Eu sempre falava Amor, quando é que a gente vai ter o nosso bebê? E eu falava Não, amor, calma Não tá na hora Todo mundo me perguntava E aí, quando é que veio o filho de vocês? A gente falava o quê? Não, tem que esperar a Angela formar Não, não é agora Mas aí eu sentei com ele e falei Amor, eu queria ter um filho Aí ele até estranhou, né amor? Falou O que que tá acontecendo com você? Você tá brincando, né? Não é sério Pois é E aí a gente foi amadurecendo a ideia, né amor? É, aí Conversando mais sobre Nós decidimos e nós vamos ter um menino Um menino Ou uma menina É um modo de falar, né? É um bebê É um modo de falar O que vim, então O que vim com bênção, com saúde É o que interessa Isso mesmo Então a gente sentou A gente conversou A gente amadureceu bastante essa ideia E a gente decidiu que tá na hora certa Que na verdade a hora certa é a hora de Deus, né? Então a gente tá esperando a hora de Deus E tem muita gente me perguntando Se eu já estou grávida E fala aí Amor, tô grávida? Não Tô, não tô grávida Calma, eu suspeço Tô, não tô grávida Mas você falou Conta aí, eu contei Tô, não tô, amor? Tá não Ainda não, gente A gente tá se preparando Eu parei de tomar remédio Foi em agosto Mês passado, gente Não, mês passado inteirinho eu não tomei Não, agosto Meio passado Não, mês passado foi setembro Eu parei de tomar em agosto E em setembro inteirinho Eu fiquei sem tomar Ah, é verdade Hoje é seis Hoje já é outubro, né? Hoje é seis de outubro Foi em agosto Foi em agosto que eu parei de tomar Tem um mês e seis meses Um mês e seis dias Isso Que o remédio fica no organismo da pessoa Mas é aquele gente que não tem isso Tem facilidade Mas tem pessoa que demora até anos pra engravidar Depois que para de tomar remédio Mas eu acho que nosso caso não vai ser assim, não Eu acho que vai ser bem antes Eu creio que daqui para o mês que vem Para o outro Você acha que chega? Eu acho que vai Eu vou andar praticando bastante Vai treinando Beijinho Então, pessoal Esse vídeo é mais pra contar pra vocês Que a gente decidiu que a partir desse momento Não vou tomar mais remédio A gente vai entregar nas mãos de Deus Não é a partir desse momento, não Já tem um mês e seis dias Não, eu estou contando agora A partir desse momento Eles estão sabendo que A gente está sim Querendo ter um filho A gente não Não vou fazer nada de tentante Eu não vou virar uma tentante Até porque Eu não quero ficar com ansiedade Eu não quero ficar com expectativas Só vai entregar nas mãos de Deus A gente não quer ficar ansioso A gente não quer ficar preocupado A gente não quer ficar angustiado Caso, por exemplo, passe um mês Nossa, não está grávida nesse mês Oh, meu Deus A gente não quer ficar com isso A gente quer simplesmente entregar nas mãos de Deus E deixar Deus agir Porque eu sempre falava isso Que era quando Deus quiser Mas Deus não vai trabalhar Se eu estiver impedindo Ele, entendeu? Enquanto eu estiver tomando remédio Eu meio que estava impedindo O que eu sempre falava Que era o agir de Deus Que eu deixava Deus decidir Na hora que Deus mandar Era a hora E eu estava tomando remédio Então isso não é Era meio que contraditório Então agora eu parei de tomar remédio E sim, agora é a vontade de Deus Quando vim, vai vim Mas a gente vai se preparar Para isso também, né amor? Tanto financeiramente Como psicologicamente Corpite o meu Porque... Preparar o nosso quartinho Para vocês O quartinho está ali Só a bagunça Vamos tirar Pintar da cor do menino Que nascesse Do menino Ou se for menino E... O Paulo, ele fala do jeitão cruzão De tudo Que se aparece Vamos comprar o nosso versão Versão Vamos comprar uma cortininha Daquela de criança E o quarto está ali Só esperando chegar Vou tirar aqui Os quatro feis da anja dali Oxe amor Esse homem menininha pode ficar Olha que gracinha Tá aí feio Tá aí feio? Você falou que era bonito Quando eu comprei? Só precisa comprar louco Morri Sabe para me iludir? Vou comprar louco Rascolhendo tanto Qual que eu escolhi amor? Esse aqui, esse aqui Esse aqui Está melhor Vamos embora Mas pessoal É isso A gente vai se preparar Eu estou tentando Tentando Melhorar a minha alimentação Porque não dá para me receber Uma criança no meu organismo Tomando Leite, caixinha e bolacha Isso mesmo Almoçando bolacha com leite E jantando Besteira na faculdade Não dá Nem leite de vaca É leite de caixinha Não faço um exercício físico É... Por aí vai gente Então eu tenho que me preparar mais Cuidar, né Do meu corpo Tratar a minha infecção de urina Porque infecção de urina Eu sei que é Tipo um problema enorme Para quem pretende engravidar E para a grávida As grávidas sofrem muito Que tem infecção de urina E que também É... Acontece muitas coisas perigosas Todo mundo sabe, né Que acontece casos de aborto espontâneo Justamente por causa de infecção de urina Então eu vou me tratar antes Vou tomar remédios Vou me cuidar Né amor? Isso aí Vitamina se for grávidas também Tá grávidas não Para quem pretende engravidar Isso É... Seguir uma dieta saudável Né Porque a Anja só compra porcaria Isso Então... Ai eu ia te amar Pena girafas depois do culto Você vai apagar? Mas aí eu posso comer? Eu não Não Lógico que não Né Não Eu vou ficar quieto Não vou comer Não pode Girafas Girafas tem coisa saudável Lá gente Não tem coisa ruim Lá tem aquela porção de salada Entendeu? Eu vou querer A batata frita Com cheddar e bacon Uai A nossa filha nasceu mesmo A nossa esperma só tem gordura Só assim É Então gordura nos esperma Mãe Vocês estão aprendendo isso não? Eu esperei que você falou de novo Eu não entendi Será isso Foi não Foi sim Não Vocês entenderam pessoal O que ele falou? Comenta aqui embaixo Se você entendeu Não vai pô Eu que vou editar esse vídeo Eu vou editar ele O que ele vai amanhã Não Vamos fazer então Então é isso pessoal Agora isso aqui Eu quero pedir de vocês Ela vai alimentar o esperma dela hoje Gente Não é eu que tenho? Ela vai no girafa pedir Não é eu que tenho isso Vai pedir um hambúrguer De três camadas de carne Eu não tenho isso amor O que? Isso que você disse Espera? Não Para que vergonha Sabe eu fico gostando Eu estou totalmente constrangida com essas palavras Ela falou que não tem esperma Então não vai ter como engravidar não Amor eu sei que tem O que? Você tem esperma não? É você que tem Não é eu não Achei que é você Ah Jesus Não é eu que nem sabe o que tem Mentira velho Mentira Mentira que você não sabia Não achei que eu gostei Tinha Não Não sabia Você que você confundiu né Não Não Eu sei que eu tinha esperma Eu sei não O que você tem então? Não Dá aí Mostra só da... Então pessoal O que eu quero pedir de vocês agora É que vocês orem Para Deus abençoar É que vocês mandem energias negativas Se for para comentar Abobrinha Não comente Mandar energia negativa Não comente Nem comente Porque qualquer palavra Ofensivas Você falou assim Para vocês mandar energia negativa? Energia positiva Você falou negativa Está gravado Me perdoe pessoal Eu quero energia positiva Gente do céu Aqui não tem esperma É o alvaro O alvaro vira esperma Aqui é diferente Aqui ela manda Mandar energia positiva Ela manda negativa Então Aí você abre a boca E você ri Quando o povo fala assim Antes de ser marido É muito engraçado Aí eu vou assistir o vídeo É tudo contra Aqui é tudo contra Não pessoal Mandem energias positivas Orem É que vocês mandem energias negativas 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 Se quiser deixar o seu comentário Ela vai pôr bem na tela Negativa Você vai ver É que vocês mandem Energias negativas Eu vou pôr de dar Mas se você quiser Deixar o seu comentário Educado aqui abaixo Pode deixar Fique à vontade Mas se for para conversar Abobrinha Nem comente Porque Eu estou falando isso Gente Porque a Su Minha amiga Ela falou bastante Desse assunto de tentante No canal dela E o que teve de gente Falando abobrinha E asneira É incrivelmente É demais E eu sei que internet A gente está expondo Então a gente está sujeito A tudo Mas lembre-se que internet Não é terra sem lei Mas qualquer comentário Ofensivo Será bloqueado Eu não quero esse tipo De coisa aqui no meu canal Porque é um canal Para trazer alegria Para a gente Ser feliz É porque a gente Não está aqui Para ofender ninguém A gente está aqui contando A nossa vida Para vocês A nossa alegria A nossa alegria A gente diverte Conta o que está passando O Paulo fala De esperma e ovário Aí a gente fala De esperma e ovário O ovário que vira esperma Sabe E a gente conta O que nós sabe Nada Que pai experiente Ai eu estou tendo Uma aventura Que pai ser a gente Deixem perguntinhas Aqui neste vídeo Para a gente estar Respondendo juntos Né amor É Eu sei que vai surgir Muita perguntinha De qual a preferência De sexo Qual o nome Gente Tem um nome Que se for menina Eu gostaria Tanto de colocar Eu não sei Se vocês acham bonito Mas eu achei Tão bonito Eu vou falar o nome Só a pessoa Que viu essa série Sabe quem é Eu não vou deixar Colocar o nome desse Na minha filha Tadinha Rinata Rinata Não é Renata não Tá É Ri Não Com Y Não A minha filha Não vai chamar isso Eu já estou falando Você pode tirar Essa cavalinha da chuva O que vocês acham O nome de Rinata Gente A gente tem os nomes Muito opostos E pessoal Pra escolher o nome Dessa criança Vai dar muito B.O. ainda Porque toda vez Que a gente fala O nome que eu quero Pra menino Ele não aceita E o nome que ele quer Pra menina Eu não quero Ah mas se for menina Vai ser esse nome E se for menina Vai ser o que eu quero Então tá bom Fechado Esse vídeo vai ser prova Não Não vai chamar isso Meu filho Esse vídeo vai ser prova Tadinha dela Amor Gente Comenta Comenta Rinata É bonito O que vocês acham Eu acho horrível Eu achei bonito Rinata É um nome diferente É um nome Bonito Quase ninguém põe Não tem Porque ele é um nome japonês Entendeu Ele é um nome japonês Só pela série Que ele assiste Eu já não gosto Então se você sabe Comenta aqui embaixo Aquela Piruai Que o nome é um nome japonês É um nome japonês Petri Little Liars Então Que ser mais bobo Aquela Mas eu não quero Nenhum nome daquele Eu queria o nome Eu queria o nome japonês Eu queria o nome japonês Mas a Blair A Blair é de gospel girl Blair gospel girl É a Blair Gosp girl Blair O Aldo Aí Blair Tá doido Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Uhul Comenta Blair ou Hinata Não Nenhum dos dois Ou senão você deixa o nome Besejado que vocês gostam Isso gente Diferente Não vem com Maria Não Não vem com Raimunda Não Eu chamo Maria Ah Maria Eu sei que o seu mesmo Estava com Maria Eu amo meu nome Ângela Maria Pra quem não sabe Pessoal Eu me chamo Ângela Maria E eu adoro meu nome Minha filha vai chamar Maria Coloca uns nomes Diferentes e bonitos Entendeu Não vem colocar nome de pilha Não Porque tem umas pilhas Com nome aí E fizeram coisa Pilha É Arraialbaque Um dia Um dia Meu pai Coloca o nome Do menino Do meu sobrinho De pilha De uma pilha Diferente Amarelinhas Não Eu vou descobrir o nome E vou mostrar pra vocês Entendeu Porque ela achou bonita Não sei o que Gente meu sogro Eu tenho que gravar um vídeo com ele Quando eu for escolher os nomes As sugestões dele Dá cada sugestão maluca Pra minha cunhada Nossa Deus Eu até dou Então é isso pessoal Vem fazer parte da nossa família Se inscreve aqui no nosso canal E acompanhe O Palavra da Dorsey College Tanto que eu estou espindurando E apertando o ele E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo pra vocês A gente se a gente brinca A gente gosta de brincar Mostrar Igual eu já falei Antes do vídeo Mas deixa a opinião de vocês Que nome vocês preferem E nisso a gente vai decidir Que nome vocês gostam É o nome que vocês gostam E o nome que vocês dariam Para o fim de vocês Vocês comentem Não deixem de comentar Deixa seu like Inscreva no canal Segue a Anjo no Instagram E o que mais? Isso Ativa o sininho Ativa o sininho Não esqueça de ativar o sininho Que todo vídeo que chegar Vai chegar pra você Temos vídeo aqui neste canal Segunda Terça Quarta Quinta E sexta Às 18 horas Beleza? Certinho? Então vamos lá Fica todo com Deus Tudo na paz Beijo gordo Tchau